Olá estudantes, olá servidores, meu nome é Runivaldo e eu estou aqui para falar para vocês sobre a importância da escola, sobre a importância da escola na minha vida, sobretudo da escola pública. Eu sempre tive uma relação muito forte com a escola, não só com aquilo que está dentro do currículo comum, mas aquilo que era proposto de extra. Dentro da escola eu pude me tornar um jovem protagonista, autônomo, competente e solidário. E isso fez com que eu descobrisse o meu projeto de vida, que eu realizasse o meu projeto de vida. Hoje eu posso dizer que fui aprovado em seis universidades públicas, e tudo isso graças ao incentivo que eu recebi na escola. E por acreditar no potencial do meu estado, eu escolhi ficar aqui, ficar em uma instituição pública de ensino do estado do Tocantins. Essa foi a minha história. E você, qual a sua história com a escola? Conta pra gente, vamos juntos mostrar a força que tem na escola pública.